Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, amores. Quem não me conhece, meu nome é Patrícia Viegas. Seja todos bem-vindos aqui à casinha da Sinha. Sinha é meu apelido, tá bom, amores? Então, amores, hoje vim trazer um vídeo pra vocês maravilhoso e uma dica também, né, gente? Então, gente, vou mostrar pra vocês. Meu esposo hoje tá fazendo aqui a cobertura aqui da entrada daqui de casa. Só que eu conheço como espera marido. Não sei como você conhece aí na sua região, mas eu conheço como espera marido, né? A gente espera marido lá de baixo pra não levar chuva. Então, vou mostrar pra vocês, né, pra quem não conhece o que é um espera marido. E ele já terminou, né, gente? Eu vou só dar uma dica pra vocês e mostrar já pronto, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Bom, gente, ele já comprou aqui, ó, aqui tem um metro de areia. Essa ferragem aqui é pra fazer a garagem aqui, ó, aqui a cobertura da garagem do carro. Esse carro aqui é o carro do meu irmão que fica aqui porque ele não tem garagem e o nosso é aquele. Então, aí ele já comprou aqui um metro de areia. Já fez a massa aqui, ó, isso aqui é os baldes dele com água, a massa que ele tá carregando daqui pra fazer ali. E eu vou mostrar pra vocês uma ótima dica, gente. Olha só. Olha só como que ficou aqui. Isso aqui eu conheço como espera marido. Aí ele tá trabalhando aqui, ó. Hoje é domingo, aí ele fica fazendo a obra aqui em casa aos poucos, gente. Quando tem tempo, aí vai e faz. Olha como tá ficando lindo aqui. Show de bola. Aí ele fez aqui o embosco, que aqui não tinha, né? Aqui ele fez uma lajezinha. E aqui a dica que eu quero passar pra vocês é essa, amores. Olha aqui, ó. Ele não comprou aquelas telhas pequenas, né? Que muita gente faz, né? O chalé e bota assim em cima. Aqui ele comprou uma telha brasilite. Aí ele cortou o tamanho que ele queria. E em cima ele pintou de vermelho e aqui embaixo ele vai pintar de branco. Quem vê assim, né, gente? Nem imagina que isso aqui é telha brasilite. Então é uma boa dica aí. Sai até mais barato, né? De que comprar aquelas telhas pequenas. Compra uma telha brasilite, corta, pinta em cima e fica super bonito. Se você conhece por outro nome, então você deixa aqui nos comentários, tá bom? Porque eu conheço como espera marido. Aí a gente fica aqui embaixo esperando o marido enquanto ele vem na rua do trabalho. É isso aí, gente. Então, ó, vou filmar um pouquinho aqui o maridão fazendo retoque aqui, ó. Olha aqui, gente, telha brasilite, tá vendo? Olha aí. Ele cortou com a maquita, mediu. Isso é uma dica aí para os pedreiros ou para quem quer fazer aí na sua casa e não tem condição de comprar aquelas telhas de alvenaria. É de alvenaria, né, Leandro? Cerâmica. Aquelas telhas de cerâmica, ele falou aqui, gente. Olha aqui, gente, como é que fica. Então, amores, vim trazer para vocês essa dica, né? Passou um rapaz aqui e achou bem interessante que ele ia comprar as telhas de cerâmica, que nem meu esposo falou, aquelas telhinhas que ficam aqui. Aí meu esposo fez com telha brasilite. Ah, então eu achei bem interessante e estou filmando aqui que é para dar essa dica para vocês, tá bom? Quem quiser aproveitar aí. Aí ele vai ajeitar também aqui. Esse negocinho que se chama tataruga, né? Ele disse que é tataruga. Aí ele está ajeitando também a luz dessa tataruga. Fazendo o acabamento. Não? Eu vi muita mudança, um pouco mais de Speed. Uma questão não é o tempo, Oige uma yıl aented câmera, mas tudo bem. Eu meizso assim, terminais de luminos um dia. E existe tudo onde estão. Zado antes, ali uma vez, não fazia ikke. Tchau Oi gente, voltei Amores, hoje já é outro Sábado Eu já mostrei pra vocês aí que sábado passado Meu esposo trabalhou Aqui na cobertura da entrada da minha casa Que eu chamo de Espera marido Se você conhece Como eu já falei, se você conhece O nome, então deixa aqui abaixo Mas eu conheço como espera marido Eu vou mostrar como é que está Ele ainda não fez o embolso Mas ele já terminou a parte de cima Lá da entrada E agora ele está começando Porque hoje pela manhã Eu tive que sair Fui na feira Então ele teve que dar continuidade Lá nas paredes Subiu as paredes todas E não gravou, esqueceu de gravar Então agora eu vou mostrar pra vocês Como é que está Onde é que está já A altura da parede Que ele está levantando Uma parede Pra poder fazer uma garagem Que a gente vai fazer uma garagem Aqui na frente Porque o nosso carro Está levando muito sol Chuva E a parte de cima E a parte de cima está descascando Eu acho que deve ser A quintura do sol Chuva e sol Ele vai acabando Então a gente vai fazer Uma cobertura aqui Pra proteger A nossa benção Que é o nosso carro Que a gente tem Que a gente precisa dele Pra fazer feira Pra tudo aqui em casa Que nem vocês sabem Aqui onde a gente mora É tudo um pouco longe Do centro da cidade Então amores Eu vou mostrar um pouquinho Pra vocês Tá bom Daí da parede Ele levantando Vou mostrar Como é que está O serviço aqui Da entrada daqui de casa Que ele trabalhou Sábado passado E trabalhou domingo também Que eu gravei pra vocês No domingo também Né gente Então aí Hoje já é outro sábado E hoje ele está em casa Aí a gente não sabe Quando é que ele vai estar de novo Pra poder dar continuidade A esse vídeo Mas conforme for acontecendo E ele for fazendo aqui Eu vou mostrando pra vocês Até concluir Esse serviço aqui em casa Tá bom Vou compartilhar Tudo Dar dicas O que ele puder fazer Lá vou mostrando pra vocês Se vocês Quiserem pegar alguma ideia Que nem foi essa ideia Da telha Brasilite Né Que ele deu aí Uma ótima ideia E ficou tão bonitinho A entrada Né gente Então amores Você que não é inscrito Já aproveita E já se inscreve Pra parte dessa família Tá bom E não esquece De deixar o joinha Então amores Vamos pro vídeo Losing time Tchau 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 gostosa que eu fiz aqui pra minha família né, espero que venha motivar vocês aí a fazer uma comida gostosa também pra família de vocês tá bom? Então gente, é isso aí o almoço que o papai do céu preparou pra nós então amores, agora vou papar daqui a pouco eu volto bom gente, olha aqui que lindeza tá ficando a garagem show de bola olha aqui o pessoal colocaram já aqui o vizinho, já isso olha como é que tá ficando cobertinho, vai ser bom aqui pra fazer festa final de ano hein, a gente já vai fazer aqui que lindeza bom gente, eles pintaram de branco por baixo olha que lindeza e vermelho por cima show de bola conforme for acontecendo eu vou gravando pra vocês tá bom? e vermelho por cima e vermelho por cima Tchau, tchau. Então, amores, voltei aqui pra finalizar o vídeo, os meninos já terminaram, trabalharam aí bastante, meu esposo aí esses últimos sábados, mas graças a Deus, que nem vocês viram aí, já terminou, né? Graças a Deus. Olha aí, a cobertura ficou show de bola, agora falta só embolsar aqui, ou sapiscar aqui de baixo, ele vai fazer isso mais à frente, quando tiver um tempinho, tá bom, amores? Então, gente, esse é o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo no coração, que papai do céu venha abençoar todos vocês, com muita saúde e com muito sucesso. Tchau, gente.